POP STATION Oferecimento Porto Seguro Conecta Conrad, Punta del Este, Resort e Cassino Eurobike Audi Muito bom dia pessoal, sejam bem-vindos POP STATION, 11ª temporada Entrando no ar aqui pela Band Com o apoio do Conselho de Promoção Turística do México no Brasil Avianca e também Porto Seguro Nossos grandes parceiros Vamos para mais uma aventura em solo mexicano E hoje quero apresentar para todos vocês O estado de Guanajuato Que tem como capital a cidade de Guanajuato Com muitas curiosidades E uma delas que vocês vão conferir Na minha conversa junto com o guia Felipe Luna É todo o trânsito feito pela parte subterrânea É um povoado mágico dentro do país E olha, vocês vão adorar Vamos para o México POP STATION Oferecimento Starbucks Bom pessoal, muito bem-vindos a Guanajuato Aqui está nosso guia Felipe Luna Tudo bem Felipe? Tudo bem Vamos começar a falar dessa maravilha Que é Guanajuato Quando nasce Guanajuato? Guanajuato nasce no siglo XVI Con a instalação de uma primeira instância agrícola e ganadera Em esta região Guanajuato surge mais Se destaca por aí no ano de 1548 Quando se descobre aquela mina A mina de rayas E é aí onde começa o auge minero Começa a formação da cidade A lorinha de um grande rio Rio Guanajuato Felipe, isso é incrível Gente, Felipe estava me explicando Que tudo isso que vocês estão vendo A cidade aqui do alto Ela está sobre um rio Que coisa fantástica Como que acontece para a cidade se manter sobre um rio? Bom, a mineria A mineria O processo metalúrgico da mineria Precisa A água dos rios Porque sem a água Não se pudesse fazer nada Tivemos três inundações Ou seja, de cima das montanhas Vem água para tudo que é lado E acaba com a cidade Depois reconstroem tudo de novo E depois em que anos tem a segunda inundação? No ano de 1760 Vuelve a haver outra grande e catastrófica inundação Em 1960? Em 1760 É quando vem e tapa e cubre todo o Guanajuato Que é o segundo Guanajuato que se havia construído E me diga quando nasce a questão dessa curiosidade dos túneis? Os túneis surgem por uma necessidade de viabilidade em Guanajuato Curiosamente em Guanajuato temos somente 11 calles viáveis E já no ano de 1985 Já tínhamos um promédio de 13 mil veículos na cidade E isso para 11 calles muito pequenas e angostas Se requer de ter viabilidade As casas não se podem tumbar As casas são protegidas Então o que se pensou? Em fazer túneis Em perforar os túneis para que nos vieram como calles Ao grau de que hoje em dia temos 23 túneis Vem sendo também um atractivo turístico para vocês Sim, é muito, muito legal E essa questão da estrada e dessa parte da independência Porque temos cidades muito importantes dentro do estado Sim, Guanajuato, no que é a história, a história de México tem muita importância Aqui surge a ideia liberatória para esse yugo que tínhamos por parte da coluna real española Aqui surgem os insurgentes principais como Hidalgo, Aldama, os irmãos Aldama A grande quantidade de personagens que através da história Hão tenido grande participação na liberdade de nosso país E aí, outra coisa muito importante Aqui em Guanajuato Nós temos uma das principais figuras da música mexicana Que é Jorge Negrete Me explica um pouco sobre ele Sim, Jorge Negrete está considerado no país, no México e em todo o mundo Como o rei da canção vernácula Como o que vem sendo esse grande cantautor Que representa o clássico charro mexicano em todo o mundo Ele é o ícone do México Em a grande época de ouro do cinema mexicano Maravilha E aí, outra beleza, outra maravilha Um patrimônio muito importante que Guanajuato tem Vamos falar dele, porque foi marido de Frida Kahlo Todo mundo conhece, lógico, muito Frida Kahlo Mas eram parejas E é importantíssimo como artista Sim, está considerado como entre os três grandes muralistas de México no século passado Para mim é o mais importante Para outras pessoas talvez não, mas para mim sim Casado com Frida Kahlo E aqui estive um ano vivendo com Frida Na casa que hoje é o Museu de Diego Rivera Zé Maria, vem cá por favor Zé Maria Zé Maria está nos acompanhando Trabalha na Secretaria de Turismo de Guanajuato, tudo bem? Sim, tudo bem, muito obrigado Quero dizer que estamos muito agradecidos por todo o suporte que estão nos dando E que espero voltar o mais breve possível Sim, sim, sim Não, pois são bem-vindos quando querem Em nome da Secretaria de Governo do Estado de Guanajuato Estamos felizes de que hayam chegado a Guanajuato E pois são bem-vindos as vezes que querem Sim Sempre Obrigado meus amigos, ficamos por aqui Volto já já de outro ponto do México Pop Station Oferecimento Avianca Pessoal, Guanajuato é um estado maravilhoso Com muitas, mas muitas atrações Vou mostrar para vocês a cidade de São Miguel Ariende Uma das cidades mais importantes do turismo mexicano no mundo Vamos falar sobre o maior ícone da música mexicana Que nasceu em Dolores Hidalgo, uma outra cidade Vou mostrar o seu museu e onde ele está enterrado Que é uma história linda Que é José Alfredo Jiménez Quem adora música mexicana não pode perder esses programas E por aí afora Por ora quero agradecer demais Toda a Secretaria de Turismo do Estado de Guanajuato Que me cedeu uma equipe de primeira Jesus Encanto, nosso motorista, meu querido amigo Rosé Maria, Melgar, Gustavo, Ivan, Felipe Luna E é com essa trupe que eu passeei no estado de Guanajuato E vocês ainda vão conferir grandes atrações Quando for fazer seu passeio para o México Peça para o seu agente de viagem de preferência Incluir essas cidades e esse estado Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender E outra, sempre deixando claro Que você não pode sair da sua casa sem um seguro viagem E aí consulte o seu corretor de preferência E faça um seguro viagem da Porto Seguro Que também, sua viagem está garantida Com segurança e com tranquilidade E aí gente, o programa de hoje Está só começando Eu volto já já Depois do intervalo Depois do intervalo E aí